Olá a todos vocês, meus noveleiros e noveleiras, hoje nós vamos começar uma sessão nova no canal, uma sessão voltada para falar sobre os produtores mexicanos, que são quase como os autores das novelas brasileiras, em destaque por lá. Primeiramente nós vamos falar da grandissíssima produtora de novelas, Nathalie Lartiliu, que é responsável por algumas das novelas de maior sucesso no Brasil, como Cuidado com o Anjo e Coração Indomável, por exemplo. Esse rostinho não é a única coisa peculiar que ela tem, a forma de produzir dela também é bastante diferenciada, ela é conhecida pelos circos, as novelas com cenas improváveis, com histórias loucas, com errinhos gotescos de produção, talvez, podemos dizer assim, e hoje nós vamos ver alguns dos principais trabalhos dela. Ela é casada com o também produtor de novelas Salvador Merria, que vai estar de volta no Brasil agora com a novela Triunfo do Amor, e ela, inicialmente, no ano de 1997, ela produzia novelas como produtora associada, de 1997 a 2004, junto com o marido dela, Salvador Merria. Ela é uma produtora de novelas conhecida principalmente pelas produções da Televisa, ela nasceu na França, mas mora no México. E nós vamos falar agora sobre as novelas que ela produziu juntamente com o Salvador. Primeiramente, Esmeralda, que é uma novela que dispensa apresentações, mas eu diria que a versão mexicana dela tem menos destaque aqui no Brasil. Ela foi exibida entre 2000 e 2001, no SBT, e teve apenas essa exibição. Ela teve uma reprise anunciada em 2016, mas acabou não acontecendo por questões de direitos autorais e de mudança de planos do SBT em si. As outras exibições da história ficaram a cargo do remake produzido pelo SBT. E depois nós temos outra novela que dispensa apresentações também, que é a Usurpadora, exibida no México em 1998 e no Brasil em 1999, contando com seis outras reprises, a última em 2017, que infelizmente essa última reprise já contava com um certo desgaste por tantas outras e acabou sendo bastante editada. Ela terminou com apenas 51 capítulos, diferente das outras reprises que tinham mais de 100. Mas, sem dúvida, ela sempre foi um sucesso quando passou por aqui. Rosalinda, outra história onde a Nathalie também participou como produtora associada. Exibida no México em 1999 e no Brasil em 2001. Reprisada em 2004 e 2013, respectivamente. Sempre com audiência mediana. Nenhum sucesso, como era esperado para uma novela com a Thalia como protagonista, mas também nunca decepcionou. Sempre teve a média de capítulos original, nunca sofreu grandes cortes. Depois, nós temos outra novela, onde ela também foi produtora associada. Todas as novelas em que ela foi produtora associada foram exibidas no Brasil. Em 2000 e 2001, entre 2000 e 2001 no México, nós tivemos Abraça-me Muito Forte. Abraça-me Muito Forte foi exibida no Brasil entre 2001 e 2002, logo após ela ser encerrada lá no México. E ela foi um sucesso nessa primeira exibição, com 12 pontos de audiência. Reprisada em 2014, esse sucesso não se repetiu. Ela oscilou entre 13 e 4 pontos. Teve algumas polêmicas referentes à sua classificação indicativa, que era livre. E as cenas exibidas na reprise acabaram chocando o Ministério da Justiça. Eu particularmente lembro que nessa época eu já assistia as novelas da tarde do SBT e fiquei um pouco chocado. Na época eu tinha 13 anos e vi o padre saindo para fora do carro, pegando fogo e em seguida conversando com o personagem do Fernando Colunga em chamas, totalmente carbonizado. Aquilo me chocou um pouco e chocou também o Ministério, que acabou reclassificando a novela para maiores de 12 anos. Provavelmente foi a partir dessa novela que o SBT começou a reforçar as políticas de cortes baseados na classificação indicativa e no horário em que as novelas são exibidas. Depois nós temos outra novela, Entre o Amor e o Ódio, que nós não conhecemos com esse nome, exibida no México em 2002. Ela foi exibida no Brasil com o nome No Limite da Paixão. Agora vocês lembraram, né? Entre 2013 e 2004, com 8 pontos de média geral de audiência. Infelizmente no Brasil ela sofreu diversas trocas de horário e isso não favoreceu tanto, mas mesmo assim ela segurou uma boa audiência. Ela foi reprisada pelo SBT em 2017, onde ela oscilou entre 5 e 7 pontos. É, uma oscilação bastante grande. Esses 7 pontos foram nos melhores dias, mas mesmo assim ela não sofreu grandes cortes e foi exibida praticamente na íntegra. E a última novela que a Nathalie produziu como produtora associada junto com o esposo dela, Salvador Merria, foi Mariana de la Noite, a Mariana da Noite, que foi exibida no Brasil em 2006, com 4 pontos no horário nobre. Sim, nesse horário principal do SBT, o horário das 8 e meia, a novela foi um grande fracasso e sofreu cortes expressivos. Inclusive, algumas partes da reta final da novela foram exibidas em formato de clipes, com a música de fundo e as cenas apenas passando como flashes. E ela foi a última novela mexicana exibida na faixa principal do SBT, provavelmente foi graças a ela que as novelas mexicanas saíram do horário nobre da emissora. E a última novela mexicana exibida na faixa principal do SBT.